Então vamos agora ao que interessa, ao nosso ponto fundamental. Vamos ler o DSM-5, os 13 sintomas do transtorno de pânico, a partir de uma experiência amorosa, de uma divindade, PAN, e aí não fui eu que inventei. Foram os psiquiatras que decidiram chamar o transtorno de ansiedade paroxístico de transtorno de pânico, se utilizando de um nicho religioso e mítico, que me espanta como os psiquiatras acharam interessante utilizar o nome de uma divindade. PAN é um deus da religião grega. Esse síndrome do pânico deriva de PAN é porque efetivamente os psiquiatras viram que PAN tem tudo a ver com esse transtorno.